Fala, viciados em pesco! Tamo junto! Tamo junto! Bom dia! Viciados em pesco na área! E aí Gilberto, o tio Chico, Aguinaldo, José Luiz e o... Aí, Omar, ele é grande, hein? É um monstro, aí. E aí, rapaz, que isso? É, trabalha o peixe, hein? Olha o Passaguá aí, o Gilberto. Aqui, ó, tem que ajudar ele aí, hein? Tu quer com emoção ou sem emoção? Tem o Passaguá sem rede. São tantas emoções, são tantas emoções que o peixe vem no meu... Olha, olha o monstro. Ih, rapaz, com barana. O peixe merece, não pegou um peixe gigante, cara de rato. Agora, agora. Olha, Aguinaldo, vamos ver que ganhou nada para pegar, hein, Aguinaldo. O amor de Deus. Cadê os peixes grandes, Aguinaldo? Eu quero pedir. Não, despedi muito isso aí, calma. Começando na pescaria. Está lá perto da ponte, mas está chegando. É um monstro. É um monstro. É grande. Isso. Está subindo, vai aparecer agora, vai brotar. Só gigante. Olha, o monstro. Eita. Olha, olha, olha. Corrindo. Bota para dentro. Bota para dentro. Bota o peixe para dentro. Bota o peixe para dentro. É, essa aqui é uns três quilos. Bota o peixe para dentro, viu? Depois você pode subir ali. Tá, foi. Ae. Olha, mostra. É, é. É a primeira de muitas. O pescador bravo. É, é o tio Jorge na área. Ae, o tio Gilberto. Olha o peixe. Quer passar a guarda? Pequeno. Ah, maluco. Pijama? Oh, é o monstro, é o monstro. Aí, viciados em pesca lá. Eu parei com o tio, eu ia buscar. Aí. Ô, Gilberto. Ô. Aí, galera. Viciados em pesca na área. Peixe, a gente espera o peixe comer. É, isso aí. Tamo na luta, tamo na guerra. Tchau. 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 Tchau.